Hoje, dando sequência ao nosso modelo aqui do Evangelho no Lar, nós vamos estudar esse livro que eu gosto muito, vocês já sabem, né? Que é o livro do Irmão José Carlos Baccelli, um livretozinho bacana. É uma série do Irmão José, eu recomendo a vocês, é muito boa. Do Carlos Baccelli, né? O médium, lá de Uberaba. 24 capítulo, Quando te dispuseres. Então anota aí pra gente ler. Quando te dispuseres. É legal. Quando te dispuseres a observar alguém na via pública, pensa na variedade de problemas que possivelmente, aparentando serenidade, esse alguém esteja enfrentando sem mostrar lágrimas nos olhos. Algumas pessoas estarão acabrunhadas sem saber o que haverão de fazer para suprir as necessidades imediatas da família, que conta com a sua proteção para que não falte pão à mesa. Outras pessoas estarão andando aflitas pela situação deste ou daquele ente querido, que se encontra atravessando difícil fase de desequilíbrio, entregue ao consumo de drogas ou padecendo de distúrbios emocionais de natureza crônica. As maiores carências das criaturas humanas na Terra não são propriamente aquelas que te saltam os olhos ou que te exibem na mendicância dos que te batem à tua porta ou te interpelam nos semáforos. Não. Compara-te a esses nossos irmãos e irmãs atribulados, sem coragem de tornar públicas as suas dores e provas, e então conseguirás enxergar as cruzes invisíveis. Qual te acontece? Eles também ombreiam na expectativa de solidariedade. Essa chapuletada foi com luva de pilique espiritual, assim, né? Essa chapuletada foi com a sutileza dos espíritos puros. Vocês entenderam isso aqui? O que o irmão José está dizendo para nós? O irmão José está dizendo o seguinte, quando você andar na rua, você vai ver um monte de gente, né? E ele fala, nem todo mundo que está com problema pede ajuda. Então ele fala, os problemas não são só das pessoas que, ah, estão lá me indicando, me dá um dinheiro, olha, estou doente, me ajuda a comprar um remédio. Além, claro, desses problemas, o irmão José está dizendo, as pessoas do seu lado estão passando grandes necessidades. E elas não tornaram públicas esses problemas. Então aquela pessoa que a gente, de repente, olha e fala, nossa, fulano está assim, está assado, pode estar com algum muito mal de saúde na família. Aquele outro pode estar pensando como é que vai pagar a conta de água de luz, entendeu? Da família. Aquele outro está lá pensando como é que vai levar comida para o filho. Então, assim, cada um de nós, né, vive as suas próprias dores. Eu sei das minhas dores, você sabe das suas dores, não é isso? Eu sei das minhas dores, você sabe das... Aqui é o livro, esse aqui, ó. O pessoal está pedindo para mostrar, chama-se Paz no Coração, ó. Paz no Coração, aqui ó. Paz no Coração. Esse é o livro, ó. Paz no Coração, tá bom? Então é uma coleção, esse é um de vários desses livros de bolso do irmão José. Pode comprar todos, vocês vão adorar. Então, o irmão José, gente, ele nos alerta para a solidariedade, né? Ele está nos dizendo o seguinte, ô criatura, você quer aliviar a sua dor? Alivia a dor do outro. O irmão José, ele está dizendo isso aqui nas entrelinhas. Então, o criatura, quando você olha as pessoas lá de fora, evite julgar. A gente julga muito, né, gente? Olha, eu já falei para vocês, eu tenho, assim, dos inúmeros itens a melhorar moralmente. Eu tenho feito um trabalho grande comigo, sabe? Do não julgamento. Muito grande. É difícil porque a nossa mente, ela tende a julgar. E sem parecer que está julgando. Ela tende a julgar. Você vê uma pessoa fazendo isso aqui, droga, fulano devia ter feito isso. Opa, peraí, calma, você não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Ah, não, mas fulano fez isso comigo. Então, será que ela fez isso com você mesmo? Você é a vítima mesmo? Então, o julgamento, ele nos impede de ver com clareza. E a nossa mente, ela é muito julgadora. Não se confunda, viu? Porque, às vezes, mesmo tendo um coração bom, você pode ser uma pessoa que julga. Porque você coloca uma lente do bonzinho. Conhece a lente do bonzinho? A lente do bonzinho é aquela pessoa que realmente já se preocupa com a paz no mundo, com o bem dos animais, da natureza, das pessoas. Você é uma pessoa boa. Vou dizer que não é. É uma pessoa boa. Então, você coloca o óculos do bonzinho. Aí, na lente do bonzinho, todo mundo é julgado pela lente do bonzinho. Mas é julgado do mesmo jeito. Ah, fulano evolui. Olha que dureza. Fulano evolui. Como assim? Isso é uma coisa absurda. E desse jeito? Beltrana é preguiçoso demais, tinha que botar um foco, ciclana, não sei o quê. E eu vou te contar um negócio. Muitas vezes você tem razão. Muitas vezes você tem razão. A pessoa não evolui mesmo, ela é preguiçosa. Mas não é você que vai resolver isso julgando, entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, nós não vamos ajudar a despertar a luz no outro, estimulando a nossa escuridão, né? Não vai, não rola. Então, o irmão José está falando, ao invés de você julgar, seja solidário. Comece a prestar atenção. Porque às vezes aquela pessoa que está doida para julgar, que você vai chegar para o teu parente e falar mal dela, aquela pessoa que está passando por um problema, que você vai chegar e falar, entendeu? Essa pessoa está precisando de ajuda. Talvez ela esteja precisando de alguém que tenha coragem de chegar perto dela e falar, ô fulano, eu estou percebendo que você não está bem hoje. Desculpa até te incomodar, né? Me perdoa aqui se eu estiver sendo invasivo, mas eu estou percebendo que você não está bem hoje. Tem alguma coisa que eu possa auxiliar? Entende? Não é você chegar e falar lá para o seu vizinho, nossa, você viu como o fulano está amarga? Você viu como o Beltrano está enjoado? Pois é, você fala do defeito do outro, porque realmente está amarga e está enjoado, de repente está mesmo, entendeu? Mas por quê? Será que é porque a pessoa quer ou ela tem algo que ela não consegue lidar? Então, o irmão José fala, na via pública, quer dizer, nas ruas, as pessoas estão lá passando umas pelas outras, no metrô, no ônibus, né? Vocês estão indo para o trabalho agora, né? Metrô, ônibus, essa coisa toda, você está indo levar a filha na escola, aí você vê outras mães, outros pais. Mas, gente, nós não sabemos o que vai na alma do outro que está do nosso lado. É verdade? E a pessoa, a pessoa que realmente se entrega à sensibilidade, ela tira a lente do bonzinho, tira essa lente do bonzinho, isso é o santo do pau oco. Já ouviu falar nesse ditado? O santo do pau oco é exatamente isso mesmo. Entendeu? Aqueles santinhos, né? De madeira. Aqui é tudo oco. Não tem nada por dentro. Nada, nada por dentro. É só bonito por fora. Caiu no chão, pum, quebra. Então, assim, gente, o que vai fazer a diferença é você despertar e seguir. E, assim, e um detalhe importantíssimo, que eu vejo, vocês se prendem demais a isso. Ah, não faz isso com você, não. Pelo menos, assim, isso, não vou dizer que eu dei conta de resolver, porque sempre a gente cai na tentação, mas não é tanto o ponto principal, pelo menos, que me trava. Aí você fala assim, e o que fazer quando convivemos com alguém assim? Ué, segue. O que diferença faz? Gente, você não pode se deter na marcha. Ah, eu vou conviver com a pessoa que julga. Segue. É triste pra ela. Você não tem que fazer nada. Você tem que cuidar de você, ué. Não tem que fazer nada com outro, não. A gente não combate a escuridão. A gente liga a luz, né? Ah, mas fulano fala mal de mim. O que eu faço? Ué, siga fazendo até certo. Ah, mas a vida tá chovendo. O que é que eu faço? Ué, continue com o seu dia. Ah, mas hoje eu tô fazendo sol. Continue com o seu dia. Ah, mas tá nublado. Continue com o seu dia. Ah, mas as pessoas não me apoiam. Continue com o seu dia. Gente, entende? Não é sobre você e os outros. Um dia essa ficha cai. É você e Deus. A gente dá poder demais aos outros. Para com isso. Lá no start emocional, nós vamos falar de relações humanas, relação de marido e mulher. Nossa, uma brigada danada pra muita gente. Pessoas estão esperando o amor chegar, né? Enquanto o amor não vem. Nós estamos tendo um tópico sobre o grande amor que não vem. Pessoas se deprimem, se angustiam. Nós vamos falar sobre pessoas que têm dificuldade de relacionamento com amigos, família. Mas no final das contas, por mais que eu vá te ensinar técnica, ferramenta e tal, mas o ponto principal é esse. Você não pode pensar em ir disso, não. É você. É sobre você e Deus sempre. Isso aí, Vivi. Sempre. Essa fala, né? Que Madre Teresa ajudou a eternizar. Ela lembra pra gente. Sabe por quê, meus amigos queridos? Se não a gente para no tempo e põe a culpa no outro. Mentira. Essa conversa é preguiçoso. Eu falo. Eu já fiz isso. Por isso que eu tô te falando. Que eu entendo. Não, não. Agora mais não. É eu. É Ricardo. Ah, mas a vida tá difícil por causa do fulano. Não, não, não. Eu posso lidar com isso melhor. Eu sei. Eu posso. Ah, mas tem pessoas que não te ajudam. Legal. Mas e eu? Me ajudo? E eu tô fazendo aquilo que me cabe? E você sempre vai descobrir que a maioria das vezes você não faz o que te cabe. Entende? A maioria das vezes você vai descobrir exatamente isso. Que a gente cria uma barreira psicológica de mudança. Então existe o grande outro. O que é a teoria do grande outro? Na teoria do grande outro, esse grande outro é aquela pessoa que você deu tanto poder a ela na sua vida que tudo é por causa dela. É impressionante como as pessoas têm um grande outro. Você tem um grande outro na sua vida? Pra algumas mães o grande outro é o filho. Tudo é o filho. Não, eu não consigo. Eu não tenho tempo por causa do meu filho. Ah, mas eu não vou na academia por causa do meu filho. Ah, mas eu tô sem dormir por causa do meu filho. Ah, mas eu não sei o que por causa do meu filho. O filho cresce. O filho vai ter 20, 30 anos. Casou. Tem filho. A mulher tem né, tem isso. Ah, mas o meu filho. Cara, para com isso. Acorda pra vida. Seu filho não deve ser um peso na sua existência, não. Você não vai educar seu filho. Ele não vai ser um ser humano melhor se você for uma neurótica, não. Acorda pra vida. Amor de mãe tem que ser um amor sábio. Sábio. Olha o amor de Maria. Amor sábio. Uma neurótica não vai educar o filho direito, não. Acorda, criatura. Mesma coisa pra homem. Tudo igual, tudo igual. Pai, filho, tudo igual. Não. Não. Cada um tem que encontrar o seu papel no mundo. Aí, às vezes, o grande outro é o marido. Ai, meu marido pra cá, meu marido pra lá. Meu marido não deixa. Meu marido não sei o que. Meu marido. Eu tenho que perguntar pro meu marido. Eu não sei o que é meu marido. Ué, você pediu pro seu marido pra nascer também? Você vai pedir pro seu marido pra morrer, pra nascer? Você vai pedir pro meu marido pra você respirar? Acorda, criatura. Uma coisa é você amar. Outra coisa é você criar relação de dependência. Isso é péssimo. Péssimo. Entende? Isso não é saudável. Ou então é esposo. O grande outro é esposo. Mesma coisa, mesma lógica. Minha esposa, minha esposa. Então, minha mãe. Tudo é minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Eu lembro do Falcão. Tinha uma música, né? Minha mãe, minha mãe. Ó, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. É a mulher do meu pai. Vocês lembram disso? Não tinha música? Falcão, que é do Rio Grande do Norte? Faz tempo que eu não vejo falar dele, né? Eita figuraça. É mais ou menos isso. O grande outro é a mãe. Nossa, e o povo não sai da vida. Não cresce, não faz. Eu conheci sempre as pessoas. Tudo era mãe. Mãe, 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 mãe. E aí você pega uma mãe forte, manipuladora e piorou. Que aí ela acha que tá cumprindo o papel dela e pronto. Aí ferrou o filho de vez, né? Porque o filho fica grudado. Ele não consegue seguir por causa da manipulação. Normalmente são almas mais fracas. A mente tá fraca. Para com isso, criatura. Deixa sua mãe em paz, criatura. É do Ceará? Ah, do Ceará. Muito bem. Fortaleza, o Falcão, pronto. Legal. Mas sumiu, né? Figuraça, figuraça. Então, assim, não pode. É meu pai, meu pai. Vocês entenderam? Então, cuidado com esse grande outro. Entende? Não, gente. Veja, todas as pessoas do nosso lado são especiais. Minha mãe é muito importante. Meu pai é importante. Meus filhos são importantes. Minha esposa, meus amigos. Vocês são importantes. Mas desculpa. Hashtag perdão. Então, nenhum de vocês é mais importante do que eu agora. Ricardo, que egoísmo. Não, meu filho. Se chama bom senso. Se eu não cuidar de mim, eu não vou ser um bom filho para honrar minha mãe e meu pai. Entendeu? Se eu não cuidar da minha sanidade e da minha maneira de amar, eu não vou ser um bom cidadão para auxiliar vocês. Se eu não cuidar da minha postura como ser humano em evolução, eu não vou ser um irmão de caminhada que possa te ajudar a seguir adiante. É esse o processo da importância. Não no sentido de ser mais importante do que os outros ou desvalorizar alguém. Então, entenda, gente. Num sistema equilibrado na vida, cada um tem a sua importância, o seu lugar e tem que viver-se isso. Essa mistureba que o povo faz, que eu faço, que você faz, nós fazemos, não pode. Ah, mas é porque eu amo. Não, não. Não é porque você ama. Porque você é imaturo. Imatura. Não tem nada de amor aí. Nada de amor. Essa miscelânea de papel não tem nada a ver com amor. Tem a ver com imaturidade. Falta de percepção. Porque você pode amar sendo imaturo. Só que o amor imaturo é ruim, né, gente? Porque aí você sofre demais, prejudica o outro. Então, gente, voltando para a essência do texto, que é exatamente isso que o irmão José está falando. Quando você olha nas vias públicas, você está vendo uma pessoa que às vezes não está ocupando o lugar dela. Aí você está julgando. Talvez você se julgue melhor. Nós não podemos julgar ninguém. Entendeu? Nós não podemos julgar ninguém. Lembre-se, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como? A nós mesmos. A lição é do Cristo, né? É Jesus que ensina. É o próprio Jesus que fala. Olha, meu filho, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então, veja, o próprio Jesus, sendo quem era, colocou o amor do próximo como, de certa forma, uma referência do auto-amor. Olha a importância de você fazer as pazes consigo. Está vendo? Olha a importância de você se harmonizar, de você encontrar o seu lugar no mundo. Olha a importância de você não querer entrar na posição de ninguém, no lugar de ninguém. Não pode, né? Não pode. Olha a importância de você.